Como a gente caracteriza a presença dessa síndrome de resposta inflamatória grave? Pela presença de febre ou hipotermia, esses sinais inflamatórios, de aumento da frequência cardíaca, frequência cardíaca acima de 90 batimentos por minuto, aumento da frequência respiratória ou alterações ventilatórias e leucocitose ou leucopenia. Então são essas evidências que o nosso corpo está inflamado. Lembrando que tudo isso pode acontecer independente da presença de infecção. Isso acontecendo na presença de infecção é sinal que está tendo uma resposta inflamatória do nosso organismo todo para controlar essa infecção.